Aprovado, a matéria vai ao Senado Federal. Senhor Presidente, queria só, antes da próxima matéria, agradecer a todos os envolvidos, o deputado Mendonça Filho, de forma particular o deputado Paulo Teixeira. Queria cumprimentar e agradecer a todos os ministros do STF, do STJ, que tivemos a oportunidade de dialogar, agradecer ao AB, agradecer a todos os líderes, ao líder Moroni, ao líder Bruno Araújo, ao deputado Rubens, do PCdoB, Celso Russomano, Rogério Rosso, Maurício Quintela, André Moura, que nos auxiliaram na formatação desse texto, que foi o texto possível de poder chegar até aqui. De forma particular também, agradecer a contribuição de duas pessoas que foram de fundamental importância para a elaboração do CPC, que é o meu conterrâneo Leonardo Carneiro da Cunha e Fred Didier da Bahia, que participaram também agora, nos finalmentes, desse última redação. E de forma particular, agradecer a assessoria do PSB, na pessoa da Nátria, pela paciência e pela ajuda de a gente poder ter tornado realidade. Muito obrigado.